E aí pessoal, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui nessa questão 114, vou dar uma olhada nela rapidinho. Ele fala assim, dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. Beleza. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio com frequência variável que permite relacionar a profundidade dessa cavidade com os valores de frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Então você já vê aqui que qual é a teoria que ele vai estar cobrando? É de tubo sonoro fechado, tá? Então já pega e já revisa, tubo sonoro fechado e tubo sonoro aberto. A gente vai dar uma revisada no fechado aqui e depois tu revisa no aberto. Aí ele fala assim, a menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 hertz. Considerando que a velocidade no som é dada aí, beleza? 360. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida, tá? Então vamos lembrar aqui, se eu tenho um tubo sonoro fechado, então desenhei da seguinte forma, a teoria nos diz, então depois tu dá uma revisada, que na parte que ela está fechada, lembra que a gente vai estar tratando aqui de uma onda estacionária, né? E como é que se representa uma onda estacionária? Vou fazer um desenho aqui, ó. Então vai ser assim, é assim que a gente representa uma onda estacionária, né? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que a hora ela está aqui, nessa posição, a minha onda, depois ela começa a diminuir, até que ela fica totalmente na horizontal, ela começa a inverter, até que ela vira essa daqui, que é parecida com a inicial, só que tem uma fase, uma defasagem ali, né? A fase está invertida. Beleza. E a gente dá um nome aqui, né? Para essas regiões. Essa aqui é uma região de nó, esses pontinhos aqui, e essa aqui são regiões ventrais, né? São ventres. Vou botar um Vzinho. Tá? E na teoria do tubo fechado, a gente sabe, tem que saber, né? Que na região que ela é fechada, a gente vai estar encontrando uma região de nó. Então aqui tem um nó da nossa onda estacionária. E na região aberta, uma região de vale, de ventre. Então a gente pode ter uma configuração que é mais ou menos igual a essa. Mas é claro que essa não é a única configuração que pode ser encontrada. Pode ser encontrada uma configuração, por exemplo, igual a essa daqui. Assim. Certo? Aqui também a gente está tendo na parte fechada um nó, e na parte aberta uma região de ventre. Mas é claro que também não é a única opção, né? Eu posso também comprimir ainda mais essa onda. Então fazer algo mais ou menos assim. Aqui. Beleza? Cada uma dessas opções, aqui tem um nó e aqui tem um ventre, a gente chama de harmônicos ou ressonâncias. Então o que ele falou daí? Ele falou que quando a gente usa o aparelho para gerar uma onda sonora, e a gente pega duas ressonâncias consecutivas, ou seja, pode ser a segunda ressonância, porque essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira. Então ele vai comparar, por exemplo, a segunda com a terceira, e assim vai conseguir calcular o tamanho do tubo. Nesse caso ele deu o tubo. Ah, só lembrando, ele está falando de cavidade, né? Eu só... Cavidade seria vertical, mas enfim, eu só estou invertendo, não faz diferença nenhuma. Estou botando na horizontal, né? Não faz mal nenhum. Então ele usaria essas diferenças de frequência para calcular o valor do tubo, tá? A gente já vai ver como é que a gente vai fazer isso. Aqui é o contrário, ele deu o tubo e deu uma frequência, ele vai pedir a outra, beleza? Mas dá a mesma coisa. Claro, não necessariamente ele usou o segundo e o terceiro, ele pode ter usado o primeiro e o segundo, ele pode ter usado o terceiro e o quarto, mas são duas consecutivas, mas a gente não sabe quais ainda, beleza? A gente já vai definir isso daí. Primeiro... Vou pegar esse desenho aqui. Passar para cá. Ó, vamos dar uma olhada no primeiro harmônico, que é esse daqui. Tu concorda comigo que o tamanho do tubo... Vai, vamos lá. Que parte da onda está sendo representada aqui? Tu concorda que é a parte entre o primeiro nó e o primeiro ventre? Ou seja, na verdade é exatamente essa região daqui, ó. Que está sendo retratada ali nesse desenho. É, né? Então, na verdade, o que a gente tem, se daqui até lá é um λ, daqui até aqui é um λ sobre 4. Então, toda essa região aqui é um λ sobre 4. Então, o que eu posso dizer? Que o tamanho do tubo é igual a λ sobre 4, beleza? Como λ, como v, como v é λf, então λ é v sobre f, né? Então, eu poderia falar assim, esse aqui é o λ do primeiro harmônico. Então, eu poderia falar que isso aqui é v sobre 4f no primeiro harmônico. Beleza? Agora aqui, ó. Quem seria o tamanho do comprimento do tubo no segundo harmônico? No segundo harmônico, tu concorda comigo? Que o que está sendo feito, o que está sendo representado ali, é a distância do primeiro nó e o segundo ventre. Então, é até aqui. Certo? É isso aqui que está dentro do tubo, naquele desenho. Concorda? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem exatamente, na verdade, 3 quartos, né? Do comprimento de onda. Porque isso aqui é um quarto também. E isso aqui é outro quarto. Então, 3 quartos do comprimento de onda. Eu vou escrever, então, que isso aqui é 3 quartos de λ2. Porque agora é o λ do segundo harmônico. E aí, eu vou só substituir pela frequência, vai ficar 3v sobre 4f2. Se a gente fizer mais um aqui, a gente vai perceber que, olha, daqui até aqui, é um λ completo, né? Mais isso daqui, que é um quarto de λ. Então, eu vou ter um λ completo, mais um quarto de λ. A gente faz essas contas aqui, vai dar cinco quartos de λ. Então, aqui o que a gente tem, vamos voltar, é que o tamanho do meu tubo, no terceiro harmônico, é cinco quartos de λ3, que é o λ do terceiro harmônico. Que vai dar, então, 5v sobre 4f2. Daqui a gente já percebe um padrão. Qual é o padrão? O padrão que a gente tem aqui, é que o λ, no meu, vamos dizer, enésimo harmônico, vai valer o quê? Vai valer justamente, olha, concorda que aqui, olha que valor que está aparecendo aqui. 1, 3, 5, o que está mudando são só esses valores, né? E o que está acontecendo é, esse 1 é porque ele é o primeiro ímpar. Esse aqui é o segundo ímpar, esse aqui é o terceiro ímpar. Então, o que está acontecendo é que o L vai ser sempre um número ímpar, vezes V sobre 4f. Se eu estou falando do F, aqui eu errei, né? Não é F2, aqui é o F3. Se eu estou falando do F do primeiro harmônico, então é o primeiro ímpar. Se eu estou falando do F da frequência do segundo harmônico, então é o segundo ímpar. Do terceiro harmônico é o terceiro ímpar, e assim por diante. Como é que eu escrevo isso, né? De maneira, matematicamente. Eu só vou falar que é um 2n, menos 1 ou mais 1? Menos 1, isso, vezes V sobre 4f, n. Então, o que eu acabei de fazer aqui? O que eu acabei de falar? Que no enésimo harmônico, ou na enésima ressonância, né? Que é o jeito que ele fala aqui, o que está acontecendo é que o meu L, o meu tubo, ele é igual ao número ímpar vezes a velocidade do som sobre 4 vezes a frequência desse enésimo harmônico. Beleza? Tá, como é que a gente vai usar isso na questão? Então, vamos lá. Pronto, voltando aqui. Eu só peguei aquela última fórmula, que a gente achou. E eu isolei o fn, que é a frequência no enésimo harmônico, ou na enésima ressonância. Beleza? Porra, meu, muito pau isso aí, não consegui entender. Cara, isso aqui é uma parada que, em tese, dependendo da tua, da tua, da tua intimidade aí com a física, com a matemática, é uma parada que é bom você levar guardado isso aí, decorado. Então, porra, é um tubo sonoro fechado, então a frequência no enésimo harmônico é igual a 2n menos 1 vezes v sobre 4l. Mano, se tu não tem facilidade, leva isso decorado. Ah, se fosse um tubo fechado, perdão, se fosse um tubo aberto, aí é outra forma, aí decora também. Entendeu? Então, porra, não entendi nada que tu fez aí, tu tem duas opções, ou entende, ou decora. Beleza? As duas opções estão valendo. Tá? Tá. Agora, partindo dessa fórmula, vamos ver como é que a gente chega na resposta. Beleza? O que ele fala é o seguinte, ele fala que, ele fala que a menor frequência, aqui, a menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz. Ou seja, em algum harmônico, que eu não sei qual, então vou chamar de N, isso aqui foi 135 Hz. Beleza? O que me dá, vamos lá, agora eu só vou substituir 135 aqui e usar todos os outros pontos que eu tenho. Então, 135 é igual a 2N menos 1, que multiplica a velocidade, 360, sobre 4 vezes 30. Tá bom? Fazendo essa continha rapidinho aqui. Então, resolvendo essa equaçãozinha, a gente vai ter que o N vale, olhando aqui na calculadora, 23. Então, isso aqui acontece no nosso vigésimo terceiro harmônico. Beleza? Então, é como se eu tivesse feito aquele desenho e fizesse um monte de repetições aqui, de padrões de onda estacionária, na verdade, 23 vezes, né? Beleza. Bom, se ele usa duas ressonâncias consecutivas e a primeira é de 23, a outra é de 24, né? Então, eu vou calcular o F24. Na verdade, no fundo, no fundo, é isso que ele quer. Ele quer o F24. O F24, ele é o quê? Só jogar nessa fórmula aqui. Se o Fn é 2N menos 1, vezes isso, o F24 é 2 vezes 24 menos 1, vezes aquele fator, que é o quê? V sobre 4L. O V é... Não, perdão. O V é 360. 4L. Beleza? Pô, aí vou fazer essa continha aqui rapidão no calculador. Pera aí. Aí fazendo a conta, tu vai ver que o F24 vale 141 hertz. Beleza? E aí, tá aí a resposta da questão, a questão, a resposta da letra C. Tá bom?